Todos esperam muito pelo artilheiro e o Giovani Cabral é o artilheiro do momento O craque do esporte em busca aí nessa reta final o título pro seu time Que seria também o primeiro título da carreira do Paredão Garra Precisamos muito do nosso atacante, mas mais do que nunca do Garra pegando tudo hoje Vale o primeiro caneco, rapaziada Se liga no sistema, cara, temos agora o Boa Vista, depois pegamos o Santa Clara E mais embaixo o Portimonense na última rodada do campeonato português Aí, na tabela, olha só, o Benfica tá à frente por dois pontinhos, cara A gente tem que fazer o nosso dever de casa e ao mesmo tempo secar o Benfica, nem que seja uma única partida Ainda na tabela, o Boa Vista é o adversário de agora, é o décimo sexto Tá lutando contra o rebaixamento, mas na sequência a gente tem o Santa Clara Que é o terceiro colocado, dois jogos dificílimos E rapaziada, aqui estamos no estádio pra mais um jogaço É fora de casa essa primeira partida, mas eu acredito no nosso ataque Eu acredito no Paredão Gabigarra pegando tudo Se você tá curtindo o tamanho da série, já sabe, né? Já chega explodindo o botão do like Se é novo, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo Se inscreve aqui embaixo, ó E ativa o sininho pra não perder nenhum dos próximos vídeos e episódios dessa série Além de experimentos Me sigam também no Instagram, no Geração Gamer 2 e no Geração Gamer 3 Os meus outros canais aqui no YouTube Tudo aqui tá na descrição, é só você ir lá e conferir E tem bola recuada aqui pro Gera 30 minutos, até agora ninguém atacou Ninguém fez nada na partida Terminada a primeira etapa, hein? O Gera fez gol aí na última partida Um golaço, diga-se, de passagem E a gente vai ter que arriscar também, ó Porque o ataque não tá funcionando E olha o Gabi Olha o Gabi aparecendo, já pede essa Ah, pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus Vamos matar a jogada aqui de raiva, velho Porque eu vou te ser, mano Eu vou te ser muito sincero Como o cara errou aquele passe, mano Na boa E aí no segundo tempo, finalmente a gente tá tentando chegar Opa, bate-rebate danado ali Vamos ver o que acontece O chute em cima da zaga Mais uma jogada, rapaziada, batida em cima Voltou com boa vista Mas aí os caras comeram mosca O trincão recuperou Tocou pro Giovani É o cara que tava na matéria aí do início do episódio Ele teve a bola do gol, cara O clima tá ficando hostil, hein O time do Boa Vista deu uma cansada A gente começou a pressionar mais Aí o Giovani Cabral novamente em jogada individual Cavou uma excelente falta, velho Vamos ver aqui um pouco mais de perto Dá até pra bater direto, hein Olha o cruzamento Segunda trave O cara consegue errar esse cruzamento Temos que aproveitar, velho O Boa Vista tá em péssima fase É o décimo sexto Quem sabe agora com o trincão Ih, já deu de graça Ih, devolveram Devolveram Deu de graça ali o trincão Mas o cara falou Ah, vou entregar pra eles também Olha só o tapa bateu na canela de um zagueiro Sobrou aí pro nosso jogador Meteu uma zero Grande verdade é que o Boa Vista agora vai pro tudo ou nada, né Do jeito que tá, eles tão sendo rebaixados Aí o Garra segura essa firme Não tamo com muita pressa, né pai Devolve aqui Vai tranquilo Quarenta minutos Opções, opções Toca essa aí, Garra Isso, garoto Olha o passe dele ali pro trincão Vai ter mais um lance pro esporte Não tem não Error é de voltar aqui, mano Senão vai azedar o nosso caldo O Boa Vista chega mais uma vez Olha o cruzamento Tira a defesa do esporte Vai acabar, vai acabar Fim de papo Vitória, não jogamos bem Não jogamos O Arne fez uma zero O que vale, mano São os três pontos E o Boa Vista vai, sinceramente Vai ser rebaixado Não chegaram um chute a gol aí no Garra Secando o Benfica Mas o que que é isso, cara Um a zero chorado também Pra cima do Passos de Ferreira Seguimos, né, mano Há dois pontinhos da liderança E o Boa Vista é o décimo sexto ainda Agora vamos pegar o Santa Clara Que caiu pra quarta posição E só vamos, hein, mano Penúltima rodada A gente ainda tá no sonho Secando o Benfica como nunca Bola rolando contra o Santa Clara Provavelmente vai ser um jogo Bem mais difícil Começamos aí numa cobrança de falta Olha o cara metendo uma puxeta nela Mas pegou mal demais Falta agora pro time do Santa Clara O MT tá preparado Pode até mandar no gol, hein Ele tentou Ele tentou Mas explodiu na barreira Volta outra pro Santa O time do Sport recupera Já vamos, cara Gabigarra nela Abre a jogada Nada, velho Tinha marcação A gente preferiu no trincão E não deu bom Mais uma bola parada aí pro Santa Clara O cara manda ela pra área O Rio do Brasileiro, hein, vai O time do Santa Clara Tem vários brasileiros aí Conhecidos no nosso futebol E olha só o Morita Tá tentando jogada Caprichou Muito aberta Volta o Sporting tirando E vamos tentar dar um caldo aí Nesse finalzinho de primeiro tempo, né O time não chegou, cara Até agora é nem uma finalização Gabigarra já vai chegando aí Mais pro meio Cipá tem bola E agora trincão Ah, trincão Ele chutou em cima do cara do Santa Clara É hora da gente voltar, né Pra não tomar gol aí Do meio campo Tem jogada, hein Um minutinho de acréscima Véi, se manda, pai Se manda Olha aí Defesaça Defesaça Do goleiro do Santa Vou te falar como ele pegou Eu não sei explicar, mano Mas realmente foi a bola do primeiro tempo Aí começa no ataque o Santa Clara Deixou o nosso lateral no chão E fizeram um a zero Cabeludo ali, hein Victor Bobcim também é brazuca Já jogou o campeonato brasileiro Que eu sei, véi Se eu não me engano Foi pela ponte Não tenho certeza Ou pelo Grêmio Mas olha só Corte ali Bola nele Dava pra defender, garra Eu acho que dava, hein, cara Eu acho que dava, molecada Na boa Bola veio ali E tava muito em cima É verdade Mas dava, mano Pelo nosso padrão A gente tinha que ter defendido Bom que pelo menos agora O Sporting vai chegar mais forte, né O time vai colocar mais jogadores ali à frente E, ó Tem a primeira jogada O Trincão Tentando de fora da área E agora o nosso centroavante Cava mais uma falta ali Entre dois jogadores do Santa Clara Ainda não temos a chance De ser cobradores de falta Assim como a gente foi No outro time E só vimos essa bola Batendo a barreira E sobrar pro goleiro Tem jogada, hein Vamos lá, Sporting O time começou agora Com um atacante a mais Tá ficando perigoso Mas tem que caprichar nas chances Aí, mano Agora jogando pela esquerda, hein Quem sabe nesse lance Dominada ali Eu tô aqui no cruzamento Outra bola que não entra Aí o Santa Clara Tenta responder Já perderam, cara Agora eu não tenho o que dizer Derrota ou empate Aqui a gente tá fora Com as chances de título Gabigarra com a braçadeira de capitão Vamos meter o louco, véi Vamos naquele esquema Segura ela Garra Espera a marcação aparecer Os caras estão cansados O Garra carrega Ela toca Cai Leva vantagem no lance Mas aí não, né Aí não, pai Sai da errada do Santa Clara Olha o Garra Tocorro Mas Camisa 11 tá morto A gente vai continuar aqui no ataque, véi Não tem o que fazer Aí o Garra vem achando espaço Tem marcação 2 em cima dele E derrubaram o paredão Derrubaram o Gabigarra ali O clima ficou feio Olha o Garra, mano Olha o Garra O Garra partiu pra cima Uma muralha Quase 2 metros de altura Tu tá maluco? Vai querer encarar Meu Camisa 27 37 Sei lá, véi O cara veio pra cima O Garra partiu, mano O Garra não quis nem saber, cara Juizão deu amarelo aí Pro cara da falta E pro Garra só chamou atenção E na cobrança de falta Olha o que acontece Olha o que acontece, mano Cabeçada Goleiro salva Vai ter a cobrança aí Não vai dar tempo de chegar nunca, né Ou será que... Ah, eles estão esperando o Garra, hein Esperaram o Garra aqui na entrada da área Olha o gol Tirou em cima da linha Bate em cima do companheiro O Garra vem buscar essa Vamos lá, Gabi Vamos, Gabi, Garra Vai, Gabi, Garra Na bola Na bola nada, né Na bola nada, cara Cartão amarelo pro Garra E o juiz já tava ameaçando, né Desde a hora que a gente encarou ali O zagueiro do Santa Clara Já temos a posse de bola Olha o Garra Tocou na boa, mano Vamos lá Busca esse empate, pai Busca esse empate Isso, vantagem Vantagem Botou na frente pro Garra De biquinho Defendeu Opa Pênalti Pênalti Foi pênalti, mano Vamos ver no VAR Me diz se não foi, molecada É muito pênalti Sem bola, né Um pênalti sem bola Na hora que o Garra chutou Se liga Olha só, mano A gente bicou ela Chutou esquisitão, né, mano Com o pé todo torto Mas aí Olha só Olha o contato aí Do camisa 14 Mano Mas muito pênalti Levantou o Garra Olha só, cara Já tem o Garra Tocando Passando Pediu na frente Dominou dentro da área Vai, Gabigarra Vai pro fight, mano Capricha nessa bola Explode No zagueiro E não entra Tudo certinho, hein Gabigarra Mano Qualquer dia A gente vai pedir Pra jogar na linha A gente tá indo Pro ataque Nos minutos finais Tá dando sorte Porque não sei se vocês viram A seta do adversário Tá extremamente Pra baixo Por isso eles não atacam Por isso que a gente Tá indo lá pra frente Derrota não adianta em nada A gente tá perdendo A chance do título Olha o Gabigarra Preparou ali Tocou Tabelou Vem, pai Isso, garoto Vai, cava a falta Cava a falta Cava a falta Bate então, mano Vai ser expulso o Garra Fizemos de tudo nesse vídeo Saímos pra porrada Sofremos pênalti E agora Vamos tomando A primeira expulsão Da carreira Já tava tudo perdido mesmo, cara A gente tinha que tentar Alguma coisa, né Só se acovarda Quem não vai pra frente Quem não arrisca E a gente teve que fazer isso E olha só, mano Parece que tá sem goleiro, hein Botaram um jogador de linha Lá no gol E a pita Era o último lance Fim de papo Adeus título, né Sem chance Benfica venceu Boa Vista 4x2 Então já era realmente Agora 5 pontos de diferença E a gente tá suspenso, né Estamos fora Desse último jogo Da Liga Portuguesa Uma partida Só de suspensão Aí o Sport Venceu a última rodada O Benfica também Aí a gente garantiu A segunda posição Olha lá, mano A zona de rebaixamento Lá embaixo Os últimos colocados Gil Vicente Boa Vista Caiu pra penúltimo Marítimo Passo de Ferreira Portimonense Uma galera toda Ali na zona De baixo Só que aqui não tem O rebaixamento, né E olha só A seleção da temporada Temos dois do Sport O Giovani Cabral E o Warner E aí, moleque Olha só Brasil e Argentina Só pra ter Aquele experimento Básico Eliminatórias Pra Copa Vamos pra cima Dos caras Só que o Garra Também tá feliz A gente tem que comemorar Porque além de estar Jogando contra a Argentina Estamos garantidos Na Champions League Do ano que vem Aí pelo Sporting E cara Vale muito, hein Vale muito pro Brás Aí Pra gente tentar Afundar a Argentina Nas eliminatórias E buscarmos sempre A liderança O Garra é o capitão Da Celesta Desde a última partida Desde essa última temporada Aliás Esse Liga tem jogada Individual do Matheus Cunha Tocou pro Vini Tocou de volta Abriu jogada Pro Renan Lodi Cruzamento Vini fez um corta-luz Pro Matheus Cunha Vamos que Vamos pra cima Dos hermanos Brasil 1x0 O jogo é Na Argentina Rapaziada E o Quinteiros Ali domina A Argentina Tenta a pressão Tenta o golzinho Do empate Torcida Argentina Vai empurrando A Celesta deles Olha o Messi Batendo Explodindo No zagueiro do Brasa Próprio Messi Vem aí pra cobrança Do escanteio Argentina Ofensiva Brasil também Brasil não tá Se acovardando Aí o filho Do Ronaldinho Gaúcho Tá na primeira trave Bola passa na área Sobra com os hermanos Mais uma Com o Loyola Tocou pro Enzo Fernandes Já era pai Volta aí com o Gabigarra Vamos lá Garrinha Tranquilo moleque Já bica É lá na frente Bola ali Garra Garra Ui moleque Chegou forçando O Juizão Pediu calma Aí pro Argentino Quase que ele quebra A nossa perna Tempinho que a gente demorou Pra dar o tapa O Álvares já veio Com um rolo compressor Se liga Brasil tem essa falta Aí no último lance Do primeiro tempo No cruzamento Do Renan Lodi E como já estourou O tempo de acréscimo O Gabigarra Também aparece Hoje é o dia Moleque Quem sabe Sobra ali bola Sobra ali bola Sai da frente Mano Eu já tinha preparado Canudo Na boa Bola recuada Pro Garra Sai da frente Marquinhos O Garra explode Na zaga Ela morre em escanteio Mas o juiz não deu Cara Não captei um ângulo Maneiro não A gente vai ter que ver Nessa visão aérea Dá um compere comigo E me diz O que aconteceu Nesse lance A Argentina Veio O Lautaro Mandou O Gabigarra Espaulmou Só que a Argentina Ainda tem a sobra Com o Ramírez E ele enfeitou Passou Girou Pra cima Do filho do bruxo Passou de novo Filho do bruxo Assim não E mano Tragédia Caraca moleque Bola passa rente Acabou com o filho do bruxo Girou pra lá Depois pintou pra cá Ele ficou igual O João Bobo Correndo atrás da bola E essa aí Teve desvio No zagueiro Vem o Messi Então mandando mais Um escanteio Pra área Ih caraca moleque Mais uma bola Pra área Sobra de boa Vem aqui com o Garra Vai mano Aí a experiência Experiência De um grande goleiro Espera no limite A marcação Argentina Subir Pra gente achar As válvulas de escape Volta aí mano Tá marcado Volta Gabigarra Tranquilo Olha só Domina a categoria Do Garra Já esperto Manda essa bola Na esquerda Aí o filho do bruxo Acionou lá na frente O minuto de acréscimo Não vai ter Contra-ataque Dos irmãos Brasil Brasil tentava Mais uma bola Mas fim de papo Moleque Vencemos a Argentina Em pleno Argentina No estádio do River Em plena Argentina Com essa vitória Além da gente Afundar a Argentina Pra quinta posição Estamos na liderança Aham O Brasa líder Mais do que nunca Agora tem o Uruguai Que é o sétimo E o Chile Que é o nono Mas esses dois jogos Eu vou pular O Brasil perdeu Por um a zero Mas seguimos Na liderança E o Uruguai Está em sétimo Já contra o Chile Goleada Brazuca Fora de casa 4 a 1 Liderança Seguimos nela E olha o Uruguai E Chile Lá embaixo A Argentina Subiu pra quarto Essa é a eliminatória Pra Copa do Mundo Que está acabando Inclusive Faltam três jogos Se eu não me engano Olha o Garra Este clube É o meu lugar Ele já está mandando Amores aí Pro esporte Pra continuar Em mais uma temporada Aqui em Portugal Aguardando Quem sabe Um dia Uma oferta De um time Da Premier League Um grande time Buscando títulos Ou de repente De outros setores Como a Itália Espanha Não sei né Próximo episódio A gente já vai Pra próxima temporada E esse é o Pique Moleque Tamo junto sempre E até lá